Ao observar o céu e imaginar as vastas distâncias entre os objetos no espaço, você provavelmente já deve ter se perguntado. Como os cientistas podem ter certeza das distâncias entre nós e outros corpos celestes? Bem, existem alguns métodos disponíveis, com precisão maior ou menor, dependendo da distância do objeto. E todos são muito inteligentes. Eu sou o Denis Ariel e você está assistindo ao Astrum Brasil. E esse é um vídeo resposta para muitas perguntas feitas nos comentários dos vídeos anteriores. O primeiro método que vamos falar é justamente o método que nos dá medições muito precisas. É chamado de método de paralaxe. Caso você nunca tenha ouvido falar, o efeito paralaxe pode ser percebido quando objetos mais próximos de nós parecem se mover mais rápido do que os objetos distantes à medida que nos deslocamos em paralelo a eles. Por exemplo, quando você olha pela janela lateral de um carro, tudo que está próximo parece muito rápido, mas objetos de fundo permanecem razoavelmente parados. Mas como podemos usar esse efeito para medir distâncias no espaço? Bem, a Terra orbita o Sol levando seis meses para chegar de um lado ao outro. Os cientistas podem olhar para uma estrela e registrar sua posição em comparação com estrelas distantes, além dela. Seis meses depois, os cientistas podem registrar novamente a posição relativa da estrela. Como sabemos que o diâmetro da órbita da Terra é de aproximadamente 300 milhões de quilômetros, usando trigonometria simples, podemos calcular a distância até a estrela. A estrela está perto de nós? Então as diferenças em sua localização aparente serão muito maiores. Está mais longe? A posição da estrela mudará apenas ligeiramente porque o ângulo é muito menor. Este método funciona até uma distância de cerca de 400 anos-luz, pois além disso, a mudança em sua posição aparente não pode mais ser medida. A órbita da Terra teria que ser muito maior antes que você pudesse usar esse método para distâncias maiores. O que é lamentável porque a maioria das coisas no espaço está a mais de 400 anos-luz de distância de nós. Mas, felizmente, existem cientistas muito inteligentes por aí que criaram outro método para avaliar distâncias, sem a necessidade de usar trigonometria. Embora deva ser mencionado que esse método é um pouco menos preciso, é o melhor que temos por hora. Parece que as estrelas tendem a seguir um padrão, que pode ser visto neste gráfico. As estrelas da sequência principal, que constituem a maioria das estrelas do universo, podem ser encontradas em algum lugar ao longo desta faixa. A temperatura corresponde à cor e, o mais importante, ao brilho. Usando estrelas que têm uma distância confirmada graças ao método de paralaxe, podemos ver o quanto uma estrela escurece devido à distância entre ela e nós e extrapolar isso muito além de 400 anos-luz de distância. Então, digamos que queremos saber a distância entre nós e uma estrela bem azul. Uma vez que conhecemos a cor precisa da estrela, podemos dizer o quão brilhante ela seria se estivesse bem perto de nós. Podemos, então, medir a estrela para ver o quão brilhante ela é de nossa perspectiva. Combinando isso com os nossos dados extrapolados, podemos prever a que distância a estrela realmente está. Obviamente, há alguma margem de erro em nossas previsões, afinal, essa banda é bastante espessa, não uma linha fina precisa. Portanto, esses dois métodos funcionariam para estrelas em nossa própria galáxia, onde ainda estão próximas o suficiente para serem definidas individualmente. Mas e estrelas em outras galáxias? Como podemos medir as distâncias? Vem aqui outro método muito inteligente, e que utiliza estrelas variáveis cefeidas como indicador de distância. Uma variável cefeida é um tipo muito especial de estrela que muda de brilho periodicamente, dependendo de quão brilhante ela é. E algumas dessas estrelas são realmente muito brilhantes, tanto que as mudanças no brilho podem ser detectadas por nós em uma galáxia totalmente diferente. Cronometrando os pulsos em uma variável cefeida, podemos saber exatamente o quão brilhante a variável cefeida deve ser e quão fraca ela é para nós, permitindo-nos usar os dados extrapolados novamente para calcular a distância até ela e para a galáxia onde ela reside. E se quisermos medir algo mais além disso, fica muito mais complicado e também menos preciso. Com galáxias a bilhões de anos-luz de distância, temos de levar em consideração a expansão do universo e o desvio para o vermelho. As grandes distâncias também tornam muito difícil a observação das galáxias, o que pode ser feito através de fotografia de longa exposição. Mas essa técnica não é eficiente para registros de variações de luz das variáveis cefeidas. E isso supondo que sejam brilhantes o suficiente para serem vistas. E aqui, mais uma vez, uma solução bem inteligente como forma de medida. A utilização das supernovas do tipo 1A. Estas são um tipo muito específico de supernova, onde em um sistema estelar binário, uma anã branca densa começa a canibalizar a anã vermelha maior. Assim que a anã branca atinge uma massa crítica, se torna instável e sofre uma reação de fusão nuclear descontrolada, produzindo um evento extremamente brilhante que pode rivalizar com o brilho de uma galáxia inteira. Como essas supernovas sempre acontecem com uma anã branca que atinge uma faixa muito estreita de massa, o aumento e queda de seu brilho é muito previsível. E como são eventos muito brilhantes, foram usados para medir distâncias de até 13.2 bilhões de anos-luz de nós. No entanto, nem sempre há esses tipos de supernova explodindo, o que significa que se os cientistas precisam usar esse método, então eles têm de ser muito pacientes. Existem alguns outros métodos além desses, e que poderemos falar futuramente em novos vídeos. Olhando em perspectiva, esses métodos para medir distâncias são incrivelmente inteligentes, e todo o crédito vai aos cientistas que dedicam suas vidas para enriquecer o nosso conhecimento. Infelizmente, ao perceber como tudo está longe, é inevitável não pensar em como será difícil cobrir essas distâncias, se algum dia quisermos explorar o espaço além do nosso sistema solar. E para isso, contamos com a ajuda das futuras mentes mais brilhantes, que através da ciência trarão novas soluções para melhorar a nossa experiência de vida na Terra, e nos permitirão, mais do que nunca, sonhar com o além. Então é isso, como medir a distância das estrelas. Muito obrigado por assistir. Gostou desse vídeo? Então deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os vídeos seguintes. E se quiser saber de onde vêm as estrelas, clique aqui na direita da tela para conferir um vídeo muito especial. No momento da edição desse vídeo, chegamos à incrível marca de 100 mil inscritos no Astro Brasil. É algo que nem tenho palavras para tentar descrever. E justamente no finalzinho do ano 2021. São mais de 300 vídeos enviados, 7 milhões e meio de visualizações, 40 milhões de minutos assistidos, meio milhão de likes e mais de 10 mil comentários, em sua grande maioria agradecendo e elogiando o trabalho. Gente, vocês são demais. Muito, muito obrigado por tudo. Estamos preparando algo muito especial em celebração a essa conquista e também muitas coisas especiais para o ano de 2022, onde estaremos juntos sempre em uma jornada de descoberta para o além. Quero também enviar um grande abraço para todos os nossos queridos amigos, membros e apoiadores que nesse ano de 2021 nos ajudaram a manter o projeto Astro Brasil em funcionamento. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.